O que é o meu irmão? Antes de você, antes do que é o carinho E o que é o meu irmão? Antes do que é o meu irmão? Deve mover a cara... Não tem um milhão que vai passar É só você veio pra cuidar E agora o que é o meu irmão? Deve mover a carne e a carne Vamos ao meu coração E vai usar o que é o que é o que é meu A verdadeira está se sentindo Obrigado.